Vamos observar aqui os resultados da Iranipapel embalagem referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Começando aqui, base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 4,5%, o resultado bruto recuou 18,1%, o lucro operacional menos 32,9% e o lucro do período menos 41,8%. Margem bruta recuou 10,14pp, margem operacional menos 11,14pp e a margem líquida menos 7,02pp de 15,85% para 8,83%. Então aqui, apesar do ganho da receita, custos, despesas estão pesando bastante. Do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 8,4%, lucro bruto reduziu 0,7%, lucro operacional menos 5,7% e o lucro do período menos 6,1%. Margem bruta reduziu 3,35pp, margem operacional menos 2,97pp e a margem líquida menos 1,36pp. Então aqui também, muitos desafios aí para a empresa, apesar do ganho de receita, estamos vendo aí que os custos e as despesas estão pegando bastante, hein? Vamos ver detalhes aqui na DRE. Resumida, do 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 4,5% de R$ 407.855 para R$ 426.376. Os custos aumentaram 24,4%, com isso o lucro bruto reduziu 18,1%. Com as despesas receitas operacionais, saldo negativo despesas, elas aumentaram 11,3%, fechou um lucro operacional 32,9% menor. Com o resultado financeiro líquido, negativo despesas financeiras reduziram 19,8%, um ponto positivo, fechou o resultado antes dos tributos, sobre o lucro 38,1%, menor de R$ 90.988 para R$ 56.334. Imposto de renda e contribuição social, adicionando aí, fechou o lucro aqui, 3T23, R$ 64.635 para R$ 37.632, redução de 41,8%. Vamos ver alguns indicadores aqui, me siga aí no WhatsApp também, para receber aí. Quando houver atualização, novos vídeos, o lucro por ação ficou em R$ 0,52 nos últimos 12 meses, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 7,86 e o PL em R$ 15,03, um PL na minha opinião um pouquinho elevado aí para o mercado aí, a forma como está a economia nacional global e para os resultados aí, né, que infelizmente reduziram um pouquinho aí, hein, estão apresentando queda aí no lucro. O PSR 1,19 ok, quanto mais perto de um aí, melhor. PVP está em 1,51. Estamos pagando R$ 7,86 por uma ação que vale R$ 5,22 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 50,5% a mais, múltiplo aqui PVP, 1,51, então a ação não está descontada com base no PVP. E o retorno sobre patrimônio líquido está em 10% aqui. Retorno mais interessante, na minha opinião, estaria aí perto de 15%, acima de 15%. Valor de mercado, R$ 1.885.000 com dividendos nos últimos 12 meses, 7,1%. Então, dividendos mais elevados aí também ajudam a assegurar as ações aí com indicadores numa faixa um pouco mais superior, como um PL aqui, na minha opinião, novamente um pouco elevado aí, um PL aí perto de 10, abaixo de 10, eu acho mais seguro aí, com momentos econômicos difíceis. E a alavancagem, observando dívida líquida de 1,071, com resultado operacional últimos 12 meses, R$ 279.964, está em 3,8 vezes aqui, na minha opinião, um pouquinho elevado. E pelo patrimônio líquido, ele está em 85,6%, sendo a dívida líquida de 1,071, com o patrimônio líquido de 1,252.000. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, abrindo em R$ 10,59, então a ação aí vem perdendo 25,78% agora em 2024. Olhando aqui os últimos 12 meses, ela vem perdendo aí 27,22%, estava lá em R$ 10,80, e agora aqui no R$ 7,86. Aqui também observamos através dos candles, lá no comecinho de 2024, e a performance dela aí, que infelizmente não está muito boa. Olhamos aqui, lá no topo, em último topo recente aqui, observado lá nos R$ 13,00, hein? Vamos ver aqui mais alguns números, então, acumulados aí. Nove meses, janeiro a 30 de setembro de 2023, contra o mesmo período aqui em 2024, a receita recuou 0,5% de 1,209.000 para 1,203.000, e o lucro recuou 68,6% de 376.339 para 118.336, e a margem aqui perdeu bastante, 31,1% para 9,8%. Olha aqui na curva do lucro e a receita aqui também, hein? Vamos ver o acumulado aqui, últimos 12 meses, comparando com o ano fechado, 2023, observamos que a receita recuou 0,4% de 1,594.000 para 1,588.000, e o lucro recuou 67,3% de 383.434 para 125.431, e a margem aqui, 24,1% para 7,9%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!